A visita do presidente Jair Bolsonaro em Campina Grande. Ele falou logo ao desembarcar na Rainha da Borborema. A aeronave com o presidente da República, Jair Bolsonaro, pousou no aeroporto João Suassuna exatamente às 9 horas e 15 minutos. O presidente assinou para apoiadores e entrou para uma sala reservada do aeroporto. Após 20 minutos, o presidente saiu em comitiva por um portão lateral. A participação voltar aqui, ganhei nos dois turnos, o povo mora no meu coração e vamos inaugurar um grande conjunto habitacional aqui. Valeu! Presidente, o ano que vem a economia sai desse baraz, como é isso? Já está saindo, os números estão aí, taxa de juros, inflação, risco Brasil. Estamos reconquistando a confiança de investidores externo e interno também. O Brasil tem tudo para dar certo e vamos decolar, se Deus quiser. O presidente não quis se referir à soltura do ex-presidente Lula. Ele apenas resumiu numa frase. É esse passado, é para frente, é bola para frente. Não tenho tempo e nem vou perder tempo para discutir política do passado. Está aí. Agora há pouco, o presidente discursou e falou de novos investimentos para o Nordeste. Muitas pessoas que colaboraram para que essa obra fosse concluída. A colaboração da Caixa Econômica nessa obra também foi, obviamente, fundamental. O Brasil está recuperando a sua confiança no mundo. A nossa última viagem para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita foi um sucesso. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram o vultoso investimento em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. O Nordeste mora no coração de todo mundo. O Nordeste é uma parte importante do nosso Brasil. Até porque eu sou da região que tem a cidade com o maior número de nordestinos no Brasil, que é São Paulo. Não tem como falar em qualquer lugar do Brasil sobre o nosso futuro sem falar em vocês, nordestinos, cabra das pestes. Tá aí, o Alisson Bezerra segue acompanhando tudo. Qualquer novidade, ele traz aqui para a gente durante a nossa programação. E agora eu estou aqui com o meu amigo Diego do Armazão.